Olá, hoje vou compartilhar com vocês como a pesquisa nos efeitos da Copaíba versus o CBD tem um impacto significativo. Bem rápido, por favor, permitam que eu compartilhe com vocês aquilo que faço profissionalmente. Eu administro um laboratório de imagens e proteômica. Em um dia típico de trabalho, eu fico brincando com um laser ultra rápido em um microscópio que foi construído de maneira personalizada. A doutora Orazaki, que trabalha comigo, então ela faz imagens proteômicas para identificar biomarcadores de doenças metabólicas e cânceres. Desde o ano passado, nós temos usado essa tecnologia para estudar a função biológica dos olhos essenciais. A pesquisa que nós apresentamos a vocês neste palco no ano passado, agora foi publicada nas moléculas, no Journal of Molecules. Isso permite que os proteômicos nanofluídicos podem atenticar o óleo essencial. Este ano, nós usamos os proteômicos para estudar os efeitos da copaíba comparado com os óleos CBD nos caminhos bioquímicos de sinalização. Como sabemos, tanto os óleos de copaíba como o CBD se ligam, mas eles podem também ter diferentes mecanismos de ação, porque a copaíba interage diretamente com o receptor CBD-2. Em contraste, os óleos CBD não interagem com nenhum deles, nem com o CB1, nem com o CB2. Então, a pergunta que queremos fazer é, como os óleos de copaíba e os óleos de CBD afetam a atividade de sinalização dentro dos sistemas? Nesse estudo, usamos culturas de neurônios humanos e os tratamos com óleos de copaíba e CBD e medimos a sinalização neurônica com o tempo, mas tivemos um grande problema. Os óleos de CBD, os óleos que usaríamos em nosso estudo, qual óleo deveríamos comprar? Bom, usar óleo de copaíba é muito fácil. Porque, por causa do grau terapêutico e de pureza que nós temos, por causa da grande pureza dos óleos, em contraste, não existe padrão para os óleos CBD. Então, nós fomos até Amazon.com e ficamos muito confusos com as possibilidades de escolha. Um consumidor normal teria muitas dificuldades para selecionar os óleos corretos. Felizmente, eu não sou um consumidor normal. Acontece que eu sou um dos cientistas que, junto com a do Terra, desenvolveu um teste fisiológico que apresentamos aqui. Então, nós dissemos, bom, pode trazer, pode nos trazer o desafio. Nós compramos seis óleos CBD de seis vendedores diferentes e os testamos. Bom, só que apenas um passou o teste e exibiu atividade biológica forte. Os outros cinco falharam no teste, não tiveram atividade biológica ou tiveram atividade biológica muito fraca. Então, ligamos para a empresa, fomos ao site deles para aprender o processo pelo qual eles tinham extraído esses óleos e ficamos sabendo que apenas uma empresa vendia óleo CBD puro e sem contaminação que fizeram por meio de extração. As outras cinco empresas nos venderam óleos adulterados que estavam diluídos com óleos base, daqueles isolados do CBD. Então, escolhemos os óleos não adulterados que passaram pelo nosso teste para este estudo. Então, como é que nós medimos a atividade de sinalização? Vamos examinar os caminhos bioquímicos. Eles regulam o crescimento dos neurônios, o metabolismo e a sobrevivência desses neurônios. Aí medimos a expressão e o nível de fosforilização que ocorre na cascata de sinalização. E eles estão listados nesta tabela. E aqui estão os dados brutos que nós coletamos. Aqui em azul nós temos o controle e aí em verde os efeitos em 24 horas. Nós descobrimos que a Copaíba transientemente aumentou a fosforilização e voltando, depois de 24 horas voltou aos níveis base. Em contraste, os óleos CBD diminuiu o nível de expressão e a fosforilização em um período de 24 horas. Além disso, em um teste AKT, nós fizemos uma comparação onde a Copaíba transientemente aumentou a fosforilização do MT e o P7056 e que retornaram à base em 24 horas. Os óleos CBD, em contraste, reduziram de maneira uniforme a expressão em um período de 24 horas. Então, ao seguir essa avaliação, nessa cascata de sinalização, tornou-se muito claro que a Copaíba regulou positivamente em contraste com o óleo CBD que regulou negativamente esse caminho bioquímico. Então, sistematicamente, aplicamos parâmetros proteômicos para analisar os caminhos de sinalização. E nós examinamos 30 proteínas que permitiram que examinássemos o caminho de sinalização. E aqui estão alguns desses resultados para vocês verem. Em vermelho, a regulação positiva. E em azul, a regulação negativa. Em comparação com um tratamento controle que está em branco, uma testemunha. Então, a Copaíba consistentemente regulou de maneira positiva muitos aspectos da sinalização. Encontrar-se, o óleo CBD consistentemente desregulou esse caminho regulatório. Então, aqui está um resumo do que descobrimos. Os óleos de Copaíba aumentam a atividade de sinalização neuronal. E o óleo CBD diminui essa sinalização. A Copaíba induz respostas reversíveis de curto prazo. E isso reage ativamente com receptores dos neurônios. E o CBD induz respostas adaptativas de longo prazo. Ou seja, atividade com os óleos de Copaíba induziram uma resposta anti-inflamatória no caminho bioquímico da sinalização. Em contraste, o óleo de CBD teve interação indireta e teve efeitos ansiolíticos. Nós esperávamos que a Copaíba tivesse o efeito mais forte nas células microgliais e linfócitos. E o óleo de CBD tivesse também o efeito mais forte sobre os neurônios. Então, da maneira como vocês veem, esses dois óleos podem ter esses efeitos. Mas, claramente, eles têm mecanismos de ação e atividade muito diferentes. Houve uma observação que achamos muito interessante com o óleo de Copaíba. Nas células hepáticas, descobrimos que o óleo de Copaíba desregulou o P3K nos neurônios. Os neurônios, vimos que ele regulou positivamente as células neurônicas SHSI5Y. Os isoformas AKT no fígado têm funções sobrepostas e eles regulam o crescimento e a migração das células. O AKT funciona. O AKT3 regula o desenvolvimento dos neurônios. Nas células hepáticas, o AKT3 estava completamente ausente. Entretanto, nos neurônios, o AKT foi uma isoforma dominante. Então, a diferença na composição da isoforma do AKT pode ter um efeito diferencial no caminho bioquímico de sinalização das células neurológicas. Mas essa observação indica o seguinte, que o modo de administração importa no caso da Copaíba. Por exemplo, a difusão, a dispersão aromática vai agir no cérebro. Na aplicação tópica vai atuar na ingestão e nos tecidos do fígado. É importante que saibamos o efeito da Copaíba em diferentes tipos de tecidos a fim de otimizar seus usos. Então, estamos desenvolvendo uma biblioteca muito abrangente a respeito dessas isoformas. Também estamos desenvolvendo um algoritmo que pode predizer os efeitos da Copaíba em diferentes tipos de tecidos. E estamos experimentalmente testando este algoritmo. E estamos vendo que as respostas diferentes não é exclusiva da Copaíba, mas pode ser aplicável também a outros olhos essenciais também. Então, a nossa biblioteca e o nosso algoritmo de previsão vão poder ajudar na administração dos olhos essenciais. Na avaliação de campo, nós fizemos uma avaliação dessas culturas de olhos essenciais e um endoscópio para poder ver a absorção tópica. Então, eu não tinha esses dados todos, mas o que estou apresentando a vocês é consistente com o tema desta convenção deste ano. E salientamos os efeitos, a colaboração entre a Doterra e a Universidade de Rosemann buscam, isso busca entender os mecanismos biológicos e as interações. E nesse processo desenvolvemos e aplicamos para fazer avançar a nossa pesquisa. E agora nós temos o desafio de lidar com nutracêuticos, novos produtos farmacêuticos. E eu gostaria de agradecer a doutora Ikizaki por serem co-pesquisadores comigo, os co-fidadores da nossa universidade, por apoio à nossa pesquisa biológica. E, lógico, não seria possível fazer essa pesquisa sem o apoio do doutor Hill, do doutor Osguthorpe e de muitos cientistas dedicados na Doterra, doutor Cody Beaumont, Nicole Stevens, Alex Dabell. E eu quero agradecer a instituição que financiou a minha pesquisa. Muito obrigado. Obrigado.